Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark e bem-vindos a FIFA! Ora continuamos aqui com o nosso Alex Hunter e isto agora aqui em Los Angeles não está a correr nada bem Agora vou após aqui avançar de treino, ok? Fomos enganados nos últimos vídeos e agora não sei, é pressão, é muita pressão O diretor está adentro de que nós fazemos o que é que estou a falar, vou deixar aí em baixo no link dos vídeos anteriores e da temporada Portanto poderás lá ir ver, mas pronto, tem sido aqui uma controvérsia a nossa caminhada mas estamos aos poucos, eu acho que vamos lá Agora não vi o que é que íamos fazer, mas está bem, é o que é se entrar? Ok, ah cabrão Então temos só que centrar aqui e pumba Vê o passe Vê o passe Bora, 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 bora Está, para fora É pá, isto tem que ser rápido que o tempo acaba que é um instante Agora esforça-te demais O que é que eu faço, é pá? Pumba lá para trás, o passe, o passe Já está, já está, já está, já está Caraças Eia, três minutos, e tão mal, meu Deus Ainda está viva, ainda está viva a bola Vamos lá Vamos lá Não, muito mal Vamos repetir, vamos repetir Ainda não estava a ver Não estava a ver bem o que é que era Agora já sei Como é que me falhas isso, pá? Como é que me falhas isso, pá? Como é que me falhas isso? Boa, boa Ok, aqui já para este Ah, caroces, pá, que mal Vamos tentar ao segundo poste, não é? A ver se ao menos temos sorte Ah, bem Ok, com força, com força Toma Boa, boa Ok O que é isto? Não queria mudar Oh, caraças, como é que fiz isto? Toma, foi bem Bom trabalho Ah, vamos seguir, vamos seguir Pai, eu quero é jogar o que eu preciso de jogar Estamos Penáltis básicos Estamos a jogar tão mal, pá Muito mal mesmo Vem, anda lá Ui Há pouca força, pá Que estupidez Isso, isso já está lá dentro Boa Isso é um bocadinho mais força, não era? Ah, ok Vamos ali ao cantinho Vamos lá Vamos lá Boa, já está lá dentro Estão mal, Hunter A sério? Como é que falhas isto? Olha lá O quê? Mas ainda tem que ser mais força? Mas isto... Ah, tão pouca força, pá Fica a merda Olha, queres ver Olha, queres ver Show-me a tua pace Ouça, estava difícil Ok Vamos chegar Pumba Vou até tirar para o mesmo lado Ah, boa, conseguimos a rotação máxima Ixi Ixi No último jogo Também ficámos a jogar a Médio centro Esquerdo Não sei como é que vai suceder agora Estamos a evoluir bem as nossas estatísticas Uh, inicial, boa boa Então, espera aí Vamos chegar a inicial Isso é bom Veja isto Veja isto Oh, uau Eu sei, cara O lugar está maluco Ele tem, tipo, quatro barras Você também tem sas de toalete de toalete Basicamente Então, mano, diga-me Como está a vida na Liga da Premier League? Tudo o que você pensou que seria? Ah, você sabe Os dias primeiros, amigo Eles estão tentando me jogar na tua posição Só vai levar um tempo para se acostumar Dizem-me sobre isso É, tipo, um mundo diferente aqui Ah, sim Onde está tudo 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 Não há tempo, amigo Mas, sério, mano Eu não percebi-me Quanto tempo de viajar há em MLS Este país é enorme Certo, sim Travando Come on, mano Eu já vi-me Eu já vi-me Onde está tudo 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 É honesto Onde está tudo Onde está tudo Flo me fica Eu lhe vou Eu friendship A gente não quem não gosta Muito legal Olha, temos aqui uns novos calções, um guarda-roupa, uma t-shirt, aqui a cor de vinho, a cor de vinho é mais para o vermelho. E os calções, ai mesmo, a nave que é a tafatella. E cá morre tafatella. Vamos com aqui uma calça, uma ganga escura. E equipamento, chuteiras, umas chuteiras novas. Oi, medidas é isso, pode ser. A gente vai experimentar aqui as chuteiras todas, a ver o que é que isto está. Há de haver alguma que nos dá sorte. Adoro ver o Alex vai fazer o que sabe, indo de frente para a linha que está. O meu menino está a titular no Galaxy hoje. Já, hoje estamos a titular, vamos ver a que posição. Vamos ganhar hoje. Um prêmio, um fio de dedos para todos os jogos que faltam esta época. Vou ter que andar a responsabilidade em cima de uma pessoa, pá. Ok, L.A. Galaxy. Não sei se vamos jogar a ponta, estamos? Ah, fixe, fixe, boa. Ah, está o Jardens atrás de nós. Oh, porra, porra. O Jardens é aquele moleque com cabelo pintado. Um grande jogador. Mas, pá. Está avançado, temos de ser nós. Vamos jogar isto. Mas é que me mandamos aqui. Agora estamos na tabela, estamos em sétimo. Ok, é para sétimo, sétimo lugar. Ah, espera, é aqui. Sétimo lugar, ainda estamos aqui a ganhar uns grandes jogos. Não temos de ganhar sátios, não é? Vamos lá, vamos lá, jogar bem. Vamos lá, vamos lá, jogar bem. Não, mano. É muita coisa é muito alta. para o lado lado, o tipo de jogadores que esperam, o tipo de performances que esperam de todos os indivíduos para fazer essa formação funcionar. Sim, eu acho que é um momento, mas depende do tipo de atitude dos jogadores. Se eles têm um footholdo no jogo, eles podem ficar um pouco mais divertido. Boa visão! Pode ser uma chance! Mas às vezes essas oportunidades podem vir muito rápido, mas talvez esse é um deles. Sim, talvez ele já foi um dos jogadores, não esperava a chance de chegar em seus filhos e fez uma vez. Jermaine Jones. Nice interplay between the two of them. Here's Pele van Aanholt. Ele gostou de ter um gol quando ele veio em seu primeiro jogo, Alex Hunt. Ele tem a chance de ter um gol ou gols aqui hoje. Ele fez bem, não é? Ele só chegou no país. Sim, ele já teve um pouco de jet lag, mas ele foi apenas um caminho para o jogo. Ele não queria tomar tantos riscos. There's plenty of time for that. Oh, meu. Really anticipating something special from him here today. He can manipulate the ball superbly. It seems as if it's on a string at times. Lodeiro. Jonathan, 2-0. Now, here's a chance to get out of the opposition. Oh, caral ail. Uba, hei, immer apaça. Se faz dois ali, dass магазin. Lodeiro. Dos Santos. Agora eles têm uma chance na parte da mesa. É um lugar terrível para dar o balão. Um bom bom. A gente tem o que foi feito. Em realmente para o que parece um objetivo de abrir. Oh, meu Deus, eu acho que cada um de aqueles que pode crer no seu corpo para o resto da match. O que é melhor? Se quiser fosse outro, não está lá dentro. O que é isso? Não tem tudo, mano. Lázaro. Aqui vem o Clint Dempsey. Um pouco de menaço nesse ataque. O possession foi uma vez mais uma vez. Boa, vai jogar, vai jogar. Já foi, já foi. Já foi, já foi. E está lá dentro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. É, mas nada. Mais nada. O jogador aqui, Alex Hunter. Fãs cantando o seu nome. Ele é um herói. Um jovem para dentro. É isso, Alex. Vamos mostrar o Real Madrid. O que é que perdeu, não? Vamos mostrar os ganhos. Já mostramos na época, não é? Na época, temos que perder no matalha de coração. Amelha de volta. Tem três. Trudeu, para descargar o caminho. Agora, é com Hunter. Eles estão no ataque. Tem falta. Então. É wrong. É aqui. Aqui, o Jardam. Agora, o Jones. É Alex Hunter. É aqui. Não um bom jogador. O jogador é tão próximo. Abre para o guarda. O jogador é tão forte. Vou passar para o meio. Vou passar para o meio. Vou passar para o meio. Vou passar para o lado. Puxaram os gajos. Ui, isso é meu. É meu não, de se deservam. Puxaram. Olha. Olha ali na frente. Tive que tentativa. Viu, vem, viva. Vou. Para o o atalho. Você khou quei vir. Ele foi capaz de envolver. Ele usou o seu reflexo. Tive o lado do mesmo. Há gol. O jogador viu. Agora eles vão para o atacado. A equipe que mantém um bolo. É um gol. 2. 1. 4. 5. Bem chegado, Sancho Moura. Bora, bora, bora com a cima deles. Ui, ui, que ainda ganha esse gol. Uou, que sorte. Vamos, vamos. Lodeiro. Pressiona, por cima, os gás. Aqui é uma chance de atacar. Poder ter entrado lá, mas o defender estava absolutamente no topo da sua game. Ui, isso pode ser. Ui, que merda. Merda, paga, tem bola. Olha o Alex, paga. Fogo. Temos tudo para conseguir aqui. Taca bola, paga. E Jones. Esse ataque, tem um pouco de medo. Tem uma boa distância para a saída. Não, não, não. Faz o desafio bem. Não, não, paga. Já está, já está. Oh, o que é isso? Estou com isso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ok, Alex. Estamos a jogar bem. Mas isto não está fácil. Agora, um golo. Temos ali de bate-remate. Os também. Felizmente falharam todos na baliza. E dois. Tanto grande antecipação aqui, quando nós nos preparamos o segundo aipto. Hunter. Aqui é uma chance para a solução. Spotando o passeio da Alex Hunter. Boa supera. O golpista chegou mas apenas apenas... O golpista do passeio. O golpista do passeio. O golpista do passeio da Kansas. O golpista do passeio da Kansas. Tem um golpista do passeio da Kansas City. Max Allen, Jones, put into the middle, it's not really a way, poor clearance, Jonathan dos Santos, now Jesse Zades, he's coming forward with some danger, strong tackle, and one that's led to a corner. In goes the corner, cleared away by the defender. Moving the opposition around with their play, these two players, he's on the move all the time and makes lots of these interceptions. It's looking good, this move. Challenges for the ball. That's the ball. That's the ball. Thank you. Lodero. Lodero. Horta boa. They look promising there in that wide area, but the defender's done well. Lodero. Ashley Cole. To Jones. They spread it out wide here, chance to get some width into this attack. And they get it away. And Jones. They can clear it here. They're going to cut that out with some sharp movements. They're going to cut that out with some sharp movements. They're going to turn the ball. They're going to work. Now Hunter. That's good movement forward here. And it's cold. Yonig. That's good, that's good. Let's go. You're good, that's good. Time is ticking away. It's time for a change, and here it comes. Oh, yeah, yeah, yeah. OK, I'll go and try, let's go. Quando você gostou, gracias. Puta a cor no meio. Tinha bem longe do gol. Pega em frente, com algum perigo para o oposto. Giovani dos Santos! Eles vão para o defender e dizem, bem-vindo. Ele teve a chance, ele realmente deveria ter scolhado. Ele teve a chance de tirar os gols. Mesmo que ele deveria ter feito rápido, deveria ter feito melhor. Mas vai, vai, vai. Ele mata aí, é sempre perigoso. Não tem tempo para panicar, ainda tem tempo para mudar este jogo. O manager na liga, o centro-fiel, avançado. Poder ser movido um pouco. Agora o Roman Alessandrini. Lindo ele para o defender. Alguém para o golfe, mas ele foi positivo. Ele só foi o atacante para o bola. Está chegando ao final do negócio deste jogo, não é? E eles ainda estão procurando esse objetivo elusivo. Kruyt, essa foi uma chance de realmente entrar no jogador, de volta do defensor, mas ele está passando no lado. Essa é uma forma de proteger a liga, realmente. É o que o manager pensa, de qualquer forma, fazendo essa mudança tática. É Alex Hunter. Tem algum potencial nesse movimento. Colocou-se da área ampla. Que oportunidade de se arrumar o jogo. É isso aí, você precisa estar em essas situações. Clínico, não tem desculpa. Eles não mostram isso aí. Olha aqui, olha aqui. Tem a bola, tem a bola. Ah, que acertou-do. Apenas cinco minutos para ir para proteger essa liga de um gol. Tentei, não é? Pelo menos para estrovar. Falta-liga de um gol. A oposição vai ter um gol aqui, porque eles tentaram jogar na área ampla. E eles não conseguem encontrar o jogador que eles tentaram pegar. E eles tentaram pegar. A substituição vem. A bola está em cima. 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 Eu vou tentar segurar a bola na frente. Mas está... A bola está em cima. Isso pode levar a chance. É um bom jogador de ataque. Giovani dos Santos. Bom dia, bom dia. Quarta, é um bom時. Agora, o quanto foi... É um bom dia, sabe? É um bom dia, até o primeiro lugar. Vai ter um bom dia. Aqui, ele sentiu o primeiro lugar. É um bom dia. Há um bom dia. Um bom dia. O que é isso? É isso, é isso? É isso, é isso. É isso, é isso. Ok, ok. É isso, é isso. É isso, é isso. Eles foram fora, na frente, ficam no front, e conseguem o que eles mereceram. Não só os atingos, mas como eles fizeram as equipes. O que eles fizeram, o que eles fizeram? 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 Muito bem. Boa, boa. Agora, a gente estava indo em sete, se calhar conseguimos subir aqui uma... ao menos uma posição na classificação, não é? Vamos ver... Ok, aí está. Highlights. Eu não preciso dar highlights, ok. O que é o meu jogador em campo? O melhor desempenho nosso foi o... O Jardas. Muito bem. Ok, avançar. Vamos lá. A final ainda abaixou um bocadinho. Só eu tinha sido os oito. Pelo menos ali com o remato final. Acho que tinha feito subir. Não. Ok, apontação. Um golo. Como é que estamos aqui? Bónus. Ok, estamos a subir o nosso valor. 76. Também não está mal. Não está nada mal. 76. A ver se a gente consegue chegar no salário do Jardas. Mas está bom, não era? Agora, temos mais seguidores. O meu primo é o guitarrista da banda da L.A. Disse que podia ensinar-te uma coisa usada hoje. O que é isso? É, perra. É, Mr. Anderson. Onde andas? Tenho que só dar as tuas visitas semanais ao nosso bar de Zoom. Pois é, sei que não pode ser. Olá, Mr. Anderson. Comprei um telefone de presente para meter-me enquanto par do teu progresso. Ei, bichinhos. Eu vou. Mais um belo... Mais um gol bem marcado. Uma vitória amarecida. Adorei ver o jogo. Ela é que se precisam desta para hoje. Deu-nos aquilo que nós precisávamos. Mas será que ainda tem muito mais para dar? Eu espero que sim também, não é? Isto foi só um joguito. Temos de novo. Ora, mangas compridas, cinzentos. E temos aqui uns calçõezitos. Ok. E equipamento. Temos umas esteiras novas. Aqui de cá temos as esteiras todas, não é? Já não tarda muito. Eu ponho sempre as novas, só para ir testando. Elas são engraçadas e até estão muito bem desenhadas. Mas pronto, o que é que temos agora? Dia de treino. Essenciais de defesa. Bem, vamos fazer então mais o dia de treino. E deixamos o jogo para o outro episódio. Ok, vamos lá. Hora de treino. Hora de trabalhar. Vamos lá, coração. O que é que é? Essenciais de defesa é melhor fazer. Essenciais de defesa. Cortes que o pé alcança. Ok. Está bem. Pois é. A gente ali na defesa é que não somos lá grande coisa, mas também é normal. Nós somos avançados. Agora corto o carrinho. Corto. Homem. 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 Preciso de o que? Ah. Ui, caralho. Já fiz isso. Não. Não podemos pontos para não. Oh, caralho. Os gás já estão mais desviados. Estão desgraçado. Mais duas tentativas. Boa. Falta. Oh, tirou mil. Tirou mil pontos. Toma. Epá, tenho que repetir. Não é C. Eu não posso fazer um C. Não posso fazer um C. Ah, isso não foi nada. Ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Caraças, pá. Toma. 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 Eu esforço-me mais, esforço-me. E eu rebento todo. Toma. Põe para o outro lado. Põe para o outro lado. Toma. Ui, que estúpido. Não, não, não. Não posso é fazer falta, não é? Falta é que me tire pontos. Ok, fixe. Ah, já está, já está, já está, já está, já está, já está. Ok, manter pressionado. E corta com o pé, é isso? Agora, encarar LT. O LT é este. Ok. Ixi, caralho, tu acha? Ui. Boa. Ah, é corta de carrinho. Não, 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 não. Como é que é? Como é que é? Oh, cabrão, este gajo é rápido, pá. Esforça-te mais. Oh, todos uns desgraçados. Que merda. Isto é bom, pá. Oh, Jameson. Está lá sossegado, pá. Uh, Cris. Ei, ei. Corta, corta. Ah. Dica mal, meu Deus. Quieto. Uma. Ok. Este tem que repetir. Tem que repetir. Tem que repetir. Vamos usar-lhe. Mais certo. Ih, caminha, né? Isto não se faz, pá. Isto não se faz. Estás aqui. Estás a ver uma trancada que tu vais gerar, hein? Ok. Isto está logo mil, não é? Rê. Ok, ok, ok. Ih. Corram. Ah, lá para frente. Ok. Ah, estou a ver. Veja, rápido, pá. É, pá. Já está bom o trabalho, não é? Mas... Ainda fazemos uma falta. E pode dar a genera. Agora tens mil e dez. Boa. Este que eu gosto. Sempre a correr em frente a mim. Ih, 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 ih. Ok. Tivemos aqui mais um A. Excelente. Para aumentar aqui as nossas estatísticas. Ok. Vamos lá. Bom trabalho, rapaz. Muito bem. Ah, força. Força também é fixe. Também serve no ataque. Também serve no ataque. Mas faço-lhe sabendo apenas como bom você pode ser como jogadores. Ok. Temos mais notícias? Não. Seguidores. Isto está na hora do Alexander. Mostrar o L.M. L.S. O Cavallo. Não me deixe mal, homem. Jimmy White. Talvez este está mais competitivo que eu digo duas vezes. Imagino. O color, atitude, as distâncias, as vestes e tudo isso pode criar um choque cultural. Mas isto não. Quando regressas mil. Pois isto é que é mais difícil. Oh, Dani. Isto é que vai ser mais difícil. Regressar. Não sei. Eu gostava de ir para a Espanha, não era? Mas não sei por acaso se eles têm isso. Não sei qual é que foi. Então vou jogar com as vezes. Ok. Pronto pessoal. Vamos ficar por aqui. Fizemos mais um jogo. Conseguimos marcar aquele gol. O que foi excelente. Continuamos aqui na sétima posição. Com 41 pontos. Deixem-me ver. Deixem-me ver quanto é que os outros têm. Possivelmente temos que trabalhar. Olha o Sporting. Ih, meu Deus. Temos que trabalhar e muito. Para chegar ali até os 60. Os 60 se calhar não chegámos, não é? Não sei quantos é que faltam. Mas temos que trabalhar e muito. Mas pronto. Vamos ver até onde é que conseguimos levar a equipa. Vamos treinar e melhorar aqui o nosso Alex. para podermos alcançar o que será o objetivo. Ser o melhor do mundo. Não sei se a gente no FIFA recebe este prémio ou não. Mas espero que sim. Vamos ver. Se ainda estás aqui desde já o meu agradecimento. Pensa em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por hoje é tudo. Encontro a vocês. Beijos no próximo vídeo. Tchau.